Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, eu estou trazendo aqui um vídeo diferenciado aqui de Fortnite Vamos ver umas coisas que estão acontecendo no mapa de Fortnite Vou mostrar para vocês só uma delas por enquanto, depois eu vou trazer outras Tem uma coisa diferente que está acontecendo em Torres Nioh, não sei se vocês perceberam Mas eu vou mostrar para vocês, tem algo acontecendo Alguma coisa vai mudar drasticamente em Torres Nioh Assim que o ânus ficar decolado, eu volto Mas se você vai esperar o ânus decolar, vai trazer as informações Se inscreva no canal, me siga no Twitter, é muito importante Eu troco muito bem para a galera lá no Twitter Se inscreva no canal, me siga no Twitter, já deixa o like E me segue na Twitch TV, estou fazendo lives lá também, beleza? Então tá, se o ânus estiver decolando eu volto com as informações aqui Muito bem galera, muito bem, o ânus já está voando Eu quero mostrar para vocês algo que está acontecendo em Torres Nioh Muito esquisito, muito sinistro Eu já fiz uma pesquisa aqui, não sei o nome em português Eles chamam de Reef Beacon, eu não sei o que é Reef Beacon Mas parece um catalisador De alguma parada, de grandes parecem um catalisador Fica aqui em Torres Nioh Eu vou mostrar para vocês, tem um troço que está ativado Isso aqui está ativado Já um pouquinho depois que foi lançado a décima temporada Acabou que está no próximo 5, já está exatamente Isso aqui, isso aqui está ativado, olha Não sei se vocês perceberam Olha que bizarro, isso aqui está ativado Só que o lance é o seguinte Olha, está vendo? Tem umas ondas ali, parece umas ondas de rádio Vai trazer alguma parada ali Olha as ondas, olha as ondas Está vendo? Conseguiu as ondas aqui? Olha que bizarro Isso aqui está ativado, galera Olha Me vem até aqui, vamos ver até onde vem Olha que sinistro essa parada aqui Me vem até aqui Esse negócio aqui Que sinistro Muito esquisito, né? Muito esquisito Os americanos Os americanos Eles estão chamando isso aqui de Reef Beacon Não sei o que é Reef Beacon Mas olha, eu estou achando isso aqui muito esquisito Será que isso daqui Vai sugar O passado das torres Neo? Será que isso aqui está trazendo As ondas energéticas Do solo de Fortnite? O que será que isso aqui está fazendo, galera? Para onde será que isso aqui vai? Eu vou tentar encontrar Alguma resposta para isso aqui Mas estão achando que alguma coisa vai acontecer Essa semana com o Torres Neo E com outras partes do mapa de Fortnite Porque isso aqui vai para algum lugar Eles estão tentando descobrir para onde Ninguém conseguiu descobrir Eu já dei uma volta aqui no mapa E não consegui descobrir exatamente Para onde isso aqui vai Mas o que é muito esquisito É Isso aqui ele está puxando Olha que bizarro Muito esquisito, né? É muito esquisito? É a verdade Bom Vou deixar o vídeo por aqui Porque não tem como a gente saber o que é isso Não tem como a gente saber o que vai acontecer Só esperando O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui no seu comentário Me segue no Twitter Me segue no Facebook Eu vou postar lá também Eu quero muito saber o que é isso aqui Essa semana parece que vamos ter alguma resposta Também não sei se é essa semana Mas isso aqui está ligado Funcionando Dá para a gente quebrar? Não dá para quebrar Bom Se você tem alguma dica do que pode ser isso aqui Fala comigo Fala comigo Fala comigo e diz para mim O que é isso daqui O que vai acontecer Se você tem alguma suposição Fala comigo também Manda no Twitter O que você acha Se for plausível Faça até algum vídeo aqui Para a gente poder especular Mas eu quero saber a sua opinião O que você acha que é isso O que isso vai fazer Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Ah Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Cacinho Deixa o seu like Me siga no YouTube Um abraço Fui Se inscreva no canal